Eu vou contar como é que eu destravei, tá? Porque é um desbloqueio. Uma vez foi em janeiro de 2019. Eu, em dezembro, pra quem não sabe, em dezembro de 2018 eu me acidentei e eu quebrei a cara, literalmente, eu fraturei aqui e aqui. E aí eu fiquei com a minha cara toda torta. E eu demorei 60 dias pra conseguir me recuperar, tipo, 70%, porque demorou muito mais tempo ainda pra ficar bom. Em janeiro eu tinha um mega de um evento que eu ia participar, que eu comprei um ingresso pra ir. Era um evento de marketing de diferenciação, que era um dos meus sonhos. E porque antes eu morava no sul, não dava pra ir, era muito caro e tal. E eu ia nesse, do Pedro Superti. Chegando lá no primeiro dia de evento, ele começou a falar sobre se conectar com as pessoas. Tudo isso que eu sempre falo muito aqui. Eu falo só o que deu certo pra mim, tá? Se não deu certo, não vou falar. Então, lá ele falava muito sobre conexão. Eu já estudava muito o que ele falava. E aí ele deu uma tarefa, um intervalo, que ele falou assim, você já fez algum story? E aí, tipo, um monte de gente respondeu que não. Isso, ó, não tem nem muito tempo, dois anos atrás. E muita gente nunca tinha feito. E aí ele deu como tarefa pra todo mundo fazer um story. Ou se apresentar, dizer o que tava fazendo e tudo mais. E aí eu com a cara torta, minha irmã boca não mexia direito aqui desse lado, o que que eu fiz? Falei assim, cara, eu vim até aqui. Paguei o maior grana pra esse ingresso. E eu não vou fazer o que ele tá me dizendo pra eu fazer, que vai dar certo? Vou fazer sim, sim, ó. Aí eu peguei e fiz um story do lado de cá, assim. Porque esse lado era o bom, o outro era o torta. E aí eu cheguei em casa, fiz aquele dia. No outro dia eu cheguei em casa, fiz uns stories falando sobre brigadeiro. E aí eu botei na minha cabeça que em um mês eu ia fazer uma live. Depois eu comecei a fazer o quê? Gerar conteúdo pros meus clientes. Eu comecei a falar sobre os meus brigadeiros. Eu comecei a falar sobre os bolsos que eu fazia. Eu mostrava a bastidora. Eu falava e as pessoas ouviam minha voz. E aí depois, quando eu criei Coragem, eu mudei e aí eu mostrei meu rosto.